Fala galera do Rapinas no Mar, está começando a 14ª edição do Rapinas News, o programa que vai deixar você informado sobre as principais notícias do nosso time do coração, o Seattle Seahawks. Inscreva-se no canal, dá um like no vídeo e de posse do seu chocolate, venha conferir essa edição de Páscoa do Rapinas News. Adeus a Neal e Jefferson, dois jogadores que atuaram bastante na temporada passada pelo Seattle Seahawks, estão se despedindo e vão atuar por outras franquias da NFL. São eles Ryan Neal e Quinton Jefferson. Ryan Neal assinou o contrato de um ano no valor de 1 milhão de dólares com o Tampa Bay Buccaneers. Ele receberá menos da metade que ele receberia caso permanecesse no Seattle Seahawks, mas com a chegada de Julian Love na posição de safety, Ryan Neal optou por receber menos em outro time, mas que tenha mais minutos de jogos. Ryan Neal, ele atuou em 10 jogos na temporada passada pelo Seattle Seahawks e foi um dos principais destaques de nossa defesa. Outro jogador é o Quinton Jefferson, que assinou o contrato com o New York Jets. Os valores e os detalhes desse contrato ainda não foram revelados, mas o defensor, que teve a sua principal temporada em 2022 com 5,5 sexes, vai atuar em uma nova franquia na temporada que vem. Quinton Jefferson teve 5,5 sexes, mas a maioria desses sexes foram que caíram no seu call devido a pressões de outros defensores, mas foi a sua principal temporada em sua carreira. Quinton Jefferson, ele foi um jogador de rotação no Seattle Seahawks e vai atuar no New York Jets. Bob Wagner faz sua primeira declaração pós-volta a Seattle. O lendário linebacker do Seattle Seahawks, Bob Wagner, concedeu entrevista coletiva e foi a sua primeira entrevista após o retorno à nossa franquia. Vamos aqui aos principais pontos dessa entrevista coletiva. Ele reiterou que nunca quis sair da nossa franquia, inclusive foi um misto de emoções essa temporada em que ele não atuou como o Seattle Seahawks. Ele falou que era um misto de emoções enquanto ele passava à frente ali do centro de treinamento, mas ele reiterou que nunca quis sair, nunca quis deixar o Seattle Seahawks. Ele falou que optou receber menos dinheiro a ser o Seahawks, em que o dinheiro não foi um fator nesse retorno, e sim o amor que ele tem pela franquia. E disse que quer encerrar a carreira no Seattle Seahawks e que esse vai ser o seu último time na NFL. E também falou sobre o seu tipo de contrato de um ano, disse que ele está numa fase da carreira em que ele deve pensar ano a ano, mas sim encerrar a sua carreira como um Seahawks. Ele elogiou o técnico Pete Carroll, elogiou o torcedor do Seattle Seahawks e reitera sempre, deixou muito claro o seu amor por essa franquia. O amor fala. Quem também concedeu entrevista coletiva, só que virtual, nessa semana foi o novo jogador do Seattle Seahawks, Julian Love. E vamos aqui aos principais destaques dessa entrevista coletiva. Julian Love elogiou o processo de negociação do Seattle Seahawks, Falou que foi um processo rápido, claro, e que o Seattle Seahawks sabe lidar muito bem nesses processos de negociação. Ele falou que foi destinado a ser um jogador do Seattle Seahawks, e que está muito animado em atuar com Quendor Dix e Jamal Adams. Julian Love também disse que o New York Giants, o seu ex-clube, igualou a oferta feita pelo Seattle Seahawks, mas ele optou em ser um Seahawks. Então vamos ver qual vai ser o desempenho desse versátil jogador na nossa franquia na próxima temporada. De olho no cornerback. Para finalizar, nosso time de scouts esteve presente no dia de treinamento de Devo Witherspoon, cornerback de Illinois. Ele é um prospecto muito bem avaliado e é cotado para sair na primeira rodada desse draft de 2023. Quem sabe ali, na número 20, escolha do Seattle Seahawks. Será que nosso time vai de dois defensores nessa primeira rodada? O que você faria se fosse o nosso General Manager na escolha número 5 e número 20? Deixe aqui nos comentários, nós queremos ver a opinião do torcedor aqui do Brasil. Essas foram as principais notícias do nosso time do coração, o Seattle Seahawks. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho das notificações. Teremos aqui o nosso último live cash, teremos o nosso mock draft e também teremos cobertura completa do draft de 2023. Cobertura dos 3 dias. É o único canal que faz isso. Então é isso. Acompanhe nossos drafts de reports lá em rapinasdomar.com.br. E Go Rocks!